Oi gente, tudo bem? Então, vou gravar aqui pra vocês como eu faço uma divulgação virtual. Eu já explico pra vocês o que é divulgação virtual, mas eu vou já mostrando. Primeiro, eu separo o lugar que eu vou gravar, que eu gosto de gravar bem aqui, num lugar branco, que só vai focar em mim. Quando a pessoa, ela assistir os stories, ela vai ver só eu numa parede rosa, mas eu sou o foco, tá vendo? Se eu fosse gravar aqui, as pessoas iam reparar. No celular que tá aqui, aqui, a luz tá estranha. Como que eu vou fazer uma divulgação aqui? Então, isso conta muito. Segunda coisa, eu vou virar aqui a tela pra vocês verem. Segunda coisa muito importante, já já eu mostro aqui que tem informações. Então, gente, aqui eu deixo o script, que é basicamente as coisas que eu vou falar. Eu tô tampando aqui com o dedo por causa que é o WhatsApp da loja, entendeu? E eu não quero vazar o número, né, da pessoa que vai que ela me processa. Então, basicamente, aqui eu escrevo tudo que eu vou falar em ordem certa do que eu vou falar. Pra mim, não ficar perdida. E aí, eu sou o celular na frente do script, ou se você não tiver um outro celular, você... Se for sua primeira divulgação, você escreve no papel. E aí, eu posiciono assim na... E aí, eu só gravo falando e... Gente, nossa, eu vou tirar um print aqui da minha gloria, vou mostrar aqui o quanto que eu erro. É porque eu gaguejo. É muita coisa. Então, gente, uma dica pra você que tá fazendo divulgação virtual. Sempre faça a divulgação num lugar que tenha só você, pra pessoa focar em você. Igual aqui no vídeo. Vocês tão prestando atenção em mim. Se eu tivesse gravando aqui, vocês iam estar pensando, nossa, aquela blusa. Nossa, olha o celular. Nossa, o que que é isso? Então, sempre foque em você. Outra coisa também. Não fica se tremendo, nem mexendo no celular. Porque, mano, isso deixa a pessoa louca. Mano, a pessoa surta. Entendeu? Tipo, às vezes eu surto, mano. Vejo o celular. Ai, mano, olha. Ela tá mexendo no celular e tá falando. Isso é muito chato. Entendeu? Isso é muito chato. Outra coisa também. Se você é uma pessoa que faz divulgação igual eu, e você cobra por stories falado, você tem que ter ali em mente, grava um áudio, tá? Grava um áudio do que você vai falar e se você vai conseguir falar em 15 segundos mesmo. Porque já aconteceu da gente montar um script e no final, pra falar, não dá. Tipo, não dá pra falar em 15 segundos. Você tem que falar pra pessoa. Escreve e fala pra pessoa. Ó, o áudio ficou assim do que eu vou ter que falar. Não vai dar pra fazer, tipo, um stories falando. Porque não vai dar pra falar tudo. Entendeu? Agora, falando sobre script, vou parar o celular aqui e colocar pra poder falar com vocês sobre o que é script, né? Porque eu vou colocar aqui pra vocês o que é script. Que eu pesquisei no Google. Agora eu vou falar o que é script no Instagram, nas nossas redes sociais, na nossa divulgação. Basicamente, quando você manda pro cliente, vamos montar um script? Ou pede pro cliente montar o script? Normalmente tem clientes de marca digital que ele já tem um script do que ele vai pedir pra você falar. Mas quando o cliente é uma loja, é uma loja de sapato, uma loja de blusa, uma loja de roupa de feminina, Então você tem que montar com o seu cliente um script. Basicamente, eu vou deixar aqui o script que eu tinha mostrado aqui na tela, sem o número, né? Da loja que eu vou divulgar. Porque é bastante importante também divulgar um número pra chegar mais clientes pra ela. Eu sempre separo o que eu vou falar junto com a minha cliente, tá? Não foi do nada. Eu pedi pra ela as informações, né? É bastante importante você pedir as informações do seu cliente, da onde ele envia. Vou botar aqui também, na tela, o que eu mando pro meu cliente quando ele quer fechar uma divulgação virtual pra mim. Eu sempre peço pra ele me mostrar se é loja online, se é loja física, onde é loja física, onde ele tá localizado. Ô, mano, dá pra parar de fazer barulho? Eu tô gravando. Eu já já paro. Aí eu sempre peço também pro cliente mandar três fotos, né? Três fotos pra mim colocar na imagem junto do que eu tô falando. Vou colocar aqui um exemplo. E também gosto de pedir pro meu cliente um vídeo de estaque. Eu gosto de um vídeo de estaque. Porém, se o cliente não quiser, ele pode postar uma foto de estaque. Vamos supor que eu sou uma loja de roupa. E eu tô fazendo uma rifa. A minha foto de estaque vai ser a da rifa, entendeu? Eu peço pro cliente mandar um vídeo, tipo assim. Vamos supor que eu fechei a divulgação com uma loja de roupa feminina e vende croppeds e calças, tá? Ponto ponto. Aí eu fiz a divulgação falando assim. Oi, gente, tudo bem? Então, vou deixar o arroba aqui da loja, da loja feminina, tá, 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 o que eu vou falar. Aí, de repente, eu falo assim pro meu cliente, ó, manda um vídeo de estaque pra mim colocar depois do que eu vou falar. Vamos supor que ele me manda, que eu acho muito bom pra você, que a lojista também é ótima, você mandar um vídeo da sua loja, de como é a loja. Existem clientes que eles não vão na loja, quando ele vê um perfil, uma loja, tipo, nada a ver. Sim, existe gente assim. As roupas são boas, só que a loja é um bororó. E é bom você mandar, mostrar como é a sua loja, mostrar as coisas que tem, a diversidade. Então, eu gosto de, quando eu faço parceria com uma loja de roupa, dela mandar um vídeo da loja de roupa, entendeu? Porque é bastante importante botar pro cliente ver. Então, aí, gente, vocês que eu falo mais, assim, sobre divulgação, eu só dei um resuminho aqui, rapidão, do que eu tô fazendo agora, que eu tô fazendo divulgação virtual. E se vocês quiserem, eu trago um vídeo mais elaborado, assim, com tópicos, falando sobre divulgação virtual. Falei aqui, resumidamente, o que é divulgação virtual e como eu faço as minhas divulgações virtuais. Eu queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem aqui no canal. E também queria falar que, gente, divulgação virtual tem diferença de parceria. Permuta, parceria no produto, parceria divulgação virtual, que é você cobra. Eu cobro. E, gente, outra coisa também que vocês estão perguntando, ah, quanto você cobra, gente? Isso é de pessoa pra pessoa, de engajamento pra engajamento. Não adianta eu falar assim, ah, gente, cobra 100 reais. E o seu engajamento não foi igual o meu? Ah, gente, cobra 200 nisso. E se o seu engajamento não foi igual o meu? E se o seu público foi diferente do meu? Entendeu? Outra coisa também, gente, eu não faço parceria com coisas nada a ver. Vamos supor que eu vou fechar parceria com uma loja de brinquedo. O que que tem a ver a loja de brinquedo com o meu conteúdo? Não vai gerar nada pro cliente, então não faça ele perder tempo. Entendeu? Eu mando a real, ó, aqui é meu público. Eu gravo isso e isso. Porque, gente, você tem que ser real. Pra depois, o cliente não sair falando, ah, você nem me deu resultado. Ah, nem foi bom a sua divulgação. Então, você tem que pôr em mente nisso no cliente. Mostrar qual que é o seu público. Que falar que não vai dar certo. Ó, não vai dar certo, meu público é esse e esse. Se você quiser, eu ainda faço divulgação. Mas o meu público não é esse. E vai do cliente querer ou não, porque você avisou. Entendeu? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu falei resumidamente aqui o meu trabalho que eu estou fazendo agora. E é isso. Um beijo e tchau.